Será mesmo que a novela Reis tá contando a verdade quando mostra Batseba completamente apaixonada por Davi mesmo antes de se casar com o Rias? Será que está certo sugerir que quando Batseba e Davi pecam, ela é a grande culpada daquilo tudo? Isso que estamos vendo sobre Batseba e Davi é uma das coisas mais polêmicas na série Reis, contar a história desses personagens dessa forma. Bom, a promessa que a autora de Reis, a Cristiane Cardoso, havia feito era de que a relação de Davi e Batseba não seria retratada da forma problemática que foi retratada na minissérie Rei Davi, Davi Vandiliveira, pois lá na minissérie foi feita uma romantização da relação desses dois, colocando o primeiro encontro de Davi e Batseba na adolescência, de forma que nenhum dos dois, mas principalmente ela, esqueceu o outro. Isso, somado ao marido Urias ser quase um vilão pra Batseba, dava uma conotação de que Batseba precisava mesmo adulterar, sair daquele casamento e se entregar aos braços do grande amor da sua vida, ainda que isso fosse contra as leis de Deus. Por isso, o que esperávamos aqui em Reis era uma adaptação completamente diferente. Mas bastou esses dois personagens entrarem em cena na novela Reis pra gente ter a surpresa de que essa abordagem é praticamente idêntica de Rei Davi. Batseba mesmo ficou anos enrolando o noivo Urias porque sempre que Davi cruzava seu caminho, ela perdia as estribeiras e ficava toda confusa e perdida. Ora, tirando o fato de que eles não se conheceram na adolescência mais um tempo depois, qual que é a diferença daqui em Reis pra Rei Davi? Até Urias, que vinha sendo um bom rapaz, já é mostrado de forma grosseira e impaciente, o que é mais que justificado, uma vez que a noiva, totalmente confusa, o enrola por anos sem ser clara sobre os motivos e sobre seus sentimentos. Ou seja, tudo indica que Batseba, na ocasião do fatídico pecado, vai mais que de bom grado para os braços de seu rei. E eu digo mais, muito provavelmente ela vai provocar Davi ao se banhar ao alcance dos olhos dele de forma proposital, mas só fingindo que não sabe que pode ser vista. Ou seja, a causadora do pecado, a grande culpada. E pra quem analisa a Bíblia, existe mesmo essa interpretação de que foi Batseba quem possibilitou que Davi a visse nua. Mas é uma interpretação que ignora, por exemplo, que as mulheres precisavam mesmo se banhar, pra se livrarem das suas impurezas, e isso era lei. No campo das interpretações mais sérias e mais embasadas, existe uma que defende que Davi pode até mesmo ter abusado de Batseba. Ou seja, ele teria flagrado a mulher naquele momento de intimidade, desejado ela em seu coração e a obrigado a vir e se deitar com ele. E ela nada poderia fazer porque estava diante do rei, e não se recusa uma ordem do rei. Na minha opinião, o pecado que ocorre tem culpa compartilhada. Eu acredito que Davi a viu, a desejou, mandou chamá-la, e ela aceitou sem muito protesto. Eu não sou muito adepto do Davi que obriga Batseba a vir, porque isso pra mim, no meu ver, não bate com a personalidade dele até ali. Talvez de alguma forma aquilo fosse interessante pra Batseba, e com o marido longe, e o rei certamente garantindo que nada fosse ser descoberto, ela aceitou. Mas, ainda assim, foi Davi quem olhou o que não deveria ver, afinal, ele deveria estar na guerra com seus homens, e tomou a iniciativa de chamar uma mulher que ele sabia que era esposa de um de seus leais soldados. Eu coloco uma esculpa em Davi também por conta de que Batseba é simbolizada por uma ovelha, na analogia que o profeta Natan faz quando ele vem trazer pra Davi anunciar o mar de castigo que viria na vida dele. Ovelha que é um animal que simboliza a pureza e a inocência. Você acha certo a forma que Reis está retratando a Batseba? Diga aqui embaixo nos comentários pra que o público também tenha voz e seja ouvido nesse debate. Então comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, basta clicar aqui embaixo no joinha, que é rápido, fácil, de graça e é uma grande ajuda pro canal. E eu deixo aqui na tela, olha só, esses outros dois vídeos pra você escolher um e ficar mais um pouquinho com o canal falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e xalão!